Cala a boca! Menino insubordinado! Esse menino me chamou de Pelé. Está de castigo. Não quer apelidos na classe. Olha aqui, Edson. Vem cá. Abra a boca. Mas o que a senhora vai fazer? Abra a boca. Me obedeça, menino. Esse menino parece que tem o bicho carpinteiro. Agora fala. Quero ver você falar.